Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Domenik505 E no vídeo de hoje, eu vou tentar dar uma maranha É isso Mas antes, eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer nos últimos vídeos Colocar o nome nesse cabra safado aqui, tá ligado? Eu vou colocar seu nome ali Carioca, porque sim, tá ligado? E o besouro, bom, o besouro ainda não tem nome Então, se você quiser que esse besouro tenha o nome Por favor, comenta a sugestão de nome É isso Eu vou colocar um ponto em peso, besourinho Agora vai pra lá, seu vagabundo Aí, fica aí junto com Bicho aí, porque sim, tá ligado? Deixa eu ver aí, o que mais eu precisava pra dar uma... Sim, lembrei Repelente Estou sem repelente, então eu vou ter que fazer Vamos ver Caramba, quanto... Eu não lembrava disso Repelente de insetos O que eu preciso? Eu preciso de couro Um pouquinho de couro piludo Repelente Vou pegar essas paradas aqui Quantos repelentes eu consigo fazer? Dezessete Vou tentar fazer mais, bicho Beleza Ficou pronta essa parada Acho que trinta repelentes é o suficiente Tá dando uma aranha Vou colocar aqui E logo Vamos embora, porque tu é o mais ligeiro que tem aqui Tá ligado? Pô, mas eu poderia ir com o sapo, né? Hum, é mais rápido com o sapo Porque o bicho é pulando Tá ligado? Então, Furiosa Você fica aí que eu vou ir com o sapo Só pra testar, tá ligado? Vamos ver se é melhor Vem cá, sapinion Vamos ver se é melhor pra ir com tudo Olha só o que eu achei Pistola sinalizadora Caramba Ih, eu acho que o sapo ficou preto Não, sapo Você só é bom pra... Ah, não posso deixar o sapo aqui fora Né, Rexon? Vamos lá Deixa eu chamar Furiosa pra cá Porque senão eu não vou conseguir explorar essa caverna Enquanto isso Eu vou equipar meu peitoral reserva O que é isso? Pô, mano Artopleura vagabunda, bicho Eu não esqueci isso Eu esqueci de equipar armadura Armadura camuflada, bicho Só que agora eu vou esperar aqui Porque senão vai que o lobo Entra no void, né? Entrou numa área perigosa Opa, já tem um lobo aqui me esperando, né? Então Pra evitar que o sapo morra Eu vou deixar ele aqui Pra dentro da caverna Esse Rex tá de meme Então Vem cá, Furiosa Vamos limpar um pouquinho a caverna Porque aí Facilita Caramba, o caverna é cheio de entrada Deixa eu pegar Eu esqueci da carne podre Muito bem Eu ia domar a aranha sem carne podre agora Como era que eu ia fazer? Ih Tá no sapo Esqueci no inventário do sapo, bicho Beleza Voltei Só que dessa É Joguei todas as carnes podres Não Eu não vou tentar entender não Tá ligado? Só Não Espero eu Que não venha nenhuma criatura pra cá Encher o raio das paciências Vou tentar dar uma essa Artople Não Não vou não Deixa que é Ih Calma aí Caramba, já me viu? Esgrinha Eu não acerto a minha armadura não Caramba Ih, tem outra vim Esquiva 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 E esquiva Agora tá pronto Tem uma aranha bem ali Eu tô achando que o meu repel acabou Não foi? Foi Ah não Tem uma aranha bem ali Já tá no jeito Já pra domar Carpeãozão Deixa eu ver se não tem mais nenhuma criatura pelo outro caminho Ali o outro caminho tá cheio de criatura Por isso que eu vou deixar o lobo aqui mais perto Tá chegando aquela aranha ali, alimenta ela e corri, tá ligado? Eu posso dar o balme na aranha, nem tem pensado nisso, cara Eu posso dar o balme na aranha, nem tem pensado nisso, cara Utilizo o balme, só quando ela tiver com fome eu acho Nível 90, mas já serve pro que eu quero Utilizo o balme Ela não travou, travou, travou não Cara, eu não consigo usar o balme Atividade teme Vai balme Vai balme Cara, eu tô confiando demais, bicho Alimenta Então eu consigo usar o balme, eu acho Se eu vier por aqui Vê Beleza Agora sim Carne pra alimentar Aê, vai domar mais rápido Doma Isso, tá quase domado Aê, domada Domemo Agora aranha, vem Segue eu Já que eu domi a aranha Eu ia domar o rato Também, tá ligado Só que Vem cá aranha Sobe aqui primeiro Isso Vem cá garotinha Eu nem sei se eu já consigo fazer cela de aranha Mas eu não vou tentar fazer agora Primeiro eu vou fazer Uma caçada A ovos de Megalossauro E pra que que eu vou precisar de ovos de Megalossauro É pra fazer aqui Bom, pra domar o pere É isso Beleza, aranha Fica aí Que eu já vou Acho que talvez em busca do artefato Não, não vou em busca do artefato ainda Beleza Fica aí Antes que você venha Deixa eu Vai dar paciência Eu vou Ah não, velho Isso aqui parece uma pokebola Deve ter domado, né Ah, pra lá Eu vou fazer o seguinte Eu não vou ir atrás do artefato ainda não Tá ligado Se eu conseguir achar ele por aqui Beleza Achemos o que nós queria Ih, mas eu não tenho mais o Balm O Balm ia ser usado nele Mas é um macho Nível 30 Certo Vem a nível baixo mesmo A Mimia Só tomar um pouquinho Cuidado Quando tiver Nessa caverna Porque sim, tá ligado Ali parece que tem outra, não Deixa eu ver aqui Ou a pedra de metal Acho que é uma pedra de metal Obsídio, eu acho Aqui tem outro, ó Dormino Seja uma fêmea Seja nível baixo Cada uma mais rápida Nível 30 Fêmea Mas Como eu não sou besta Nem nada, né Toma Vai fugir por quê? Caia Caiu Tô com bastante carne aqui Tem Prime Melhor ainda Melhor ainda Quantas Primes eu tenho no inventário Que eu não sei Muitas Melhor ainda Prime Tem mais um Balm, tá ligado? Mas não tem Mas não tem Nós damos assim mesmo Porque sim, tá ligado? É mesmo Eu tenho esquecido Que titanoboa Dá Prime Agora vamos ver Se nós achamos O ovo desse daqui Ok Quem foi o Vasco que cuspiu Que cuspiu no meu lobo Quem foi o Vasco que cuspiu no meu lobo Ah, tem outra aqui Esse aqui é o que? Macho ou Fêmea? Fêmea nível 180 Mas esse aqui vai para Cucuia Eu quero XP Alossauro Vem aqui Me drop XP E Prime Eu quero Prime também Se você tiver Prime para me drop É melhor ainda Duas Primes Prime aqui Quero Prime Quero Prime Quero saber de mais nada Se eu não me engano Ali já é um artefato Vamos ver como é que ele já está Estou achando que tem mais bicho Vindo para cá Pronto Ninguém bateu nele não Bateu sim Triste Contanto que ele sobreviva para contar a história Não tem mais nada não Vamos jogar esse estregadinho No inventário dele Pegar esse Prime que está no inventário do lobo Também para jogar no inventário dele Todas as Prime Eu só preciso domar ele Para botar ovos Não é para mais nada Nada mais nada menos Do que Colocar ovo Parece que tem um bicho Que está batendo nele Vem 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 30 Tem 1400 de vida Cara O bicho tem muita vida Pelo menos Que tinha Deixa eu ver Olha ele aqui Peguei Cadê o lobo O cara devia estar com XP mais comum Vou pegar essa notícia explorada aqui Então Dão memo E aí bicho Beleza Devolve isso aqui O resto fica no seu inventário Vamos embora lobo Tenta seguir eu Bicho Vamos sair para fora Dessa caverna E esse foi o vídeo Se gostou Deixe seu like Se não gostou Deixe seu dislike Faz maratona do canal Se gostar do conteúdo Se inscreve Ative o sininho É isso Falou E fui Comenta alguma coisa Para engajar E olha os bichinhos Olha só Tchau 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 Tchau